E aí, pessoas e pessoas em ar, tudo bom? Hoje eu tô aqui no Sauer e eu tô aqui com a Mel e eu tô aqui com a Bia Ela tá falando pelo jogo porque ela não tem Scord ainda E eu tô aqui com a Lulu, gente Essa aqui é uma menina que eu conheci hoje A Bia eu conheço faz um pouquinho só de tempo E a Mel eu conheci desde quando ela nasceu Então bora, né? E o desafio vai ser, se cair ou morrer, muda o desafio Então vamos! E gente, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações E comentar jogos de desafio pra gente jogar E a Mel ele dançando pela eternidade, né? Ela dançando pra sempre, gente Hoje, hein? Tem de nada? Então eu vou dar skip pra começar aqui Hoje Gente, porém, vai ir falar só comigo Tipo, ah, beleza Ah, vai ser Ah Desafio do shift Ah não, gente Pode ser com todo mundo Mas se eu cair Vai mudar o desafio, tá? Aí elas vão ter que ficar no shift Ela não pode ficar no shift Ela passa normal Ok Como ela não consegue ativar o shift Porque ela tá meio travado Aí ela passa normal Ok Tô conseguindo até Meu Deus Quase que eu morro aqui, gente Eu tentando escrever rapidão Não, quase que eu morri Fui eu não Oxe, tirou Ah, morri Caiu Beleza Agora Vai ser Se cair Da skip Será que elas sabem Que vai valer só comigo Se eu cair? É Acho que sim Porque elas estão Não, não 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 Olha, gente Próximo Quando eu cair Vai ser Tentando passar de primeira pessoa Eu não consigo nem normal De shift Imagina de primeira pessoa E pra não ficar muito enjoativa A partir de agora Eu vou dando skip Não só se cair Ou morrer Da skip Quando eu for mudando O desafio Eu vou dando skip Pra ficar melhor A base da minha tá baixinha Porque o celular Tá descarregando Ela tá lá do outro lado do quarto É, lá na China Se eu tiver sorte Nesse vídeo Vou comprar um efeito Ela caiu e morrendo? Ela caiu e morrendo? Ela caiu e morreu Ela caiu e morreu Depois eu queria Saiu e morreu Ela tá com sua música Mas pra mim Eu morro Eu sem querer Eu sem querer Com a gente morreu Sem querer Eu sempre vou por aqui Não Eu sempre vou por qualquer lugar Gente Ah não Já vou dar skip Aí chegou Ah não Eu sempre Caí de profólito mesmo Dá skip Skip Ela tava quase na frente Agora é Passando de primeira pessoa Primeira pessoa Agora Vamos lá Beleza Ela tá saindo, né? Ok Eu sempre pulo Nas fases Eu tenho que passar rapidão Nessa Porque eu não tenho assim Ah não Mentira É a coque saiu Gente Eu não tô conseguindo Ah ela em primeira pessoa Sempre fica Desafio Eu sou horrível Em primeira pessoa Eu sou horrível Não dá pra ver Onde a gente tá pisando É horrível Ah agora Que vai acabar É tem que ir pelo cantinho É muito ruim Porque no cantinho Desse tem problema Eu avisei Morre Agora o próximo desafio É como Passar Com Junk Agora Ela entrou Agora Tenta passar com Junk Bora lá Tudo bem que eu vou Gastar à toa Né Eu já fazia É um montão É um montão Eu corto todos os caminhos O próximo desafio Vai ser Tentar me passar Sem cortar caminho Eu Tô lair mais alta Porque pode que eu morro Né E eu não quero dar skips Por que queira Nói Mas não Eu atravessei A escada Vez Sim Atravessou a escada Vez É Às vezes eu atravesso A escada Só quando Não Quero atravessar Atravessar Né Prefeito Prefeito Será que eu vou Cortar caminho Aqui Eu vou ter que dar O desafio É o desafio É o desafio É o desafio Meu Deus Tá Tem escudo Não Tô pobre Ok Pode ser Com uma fase a mais Né Vai ser Com uma fase a mais Toque Pra eu não gastar Ponto Eu só vou Colocar 11 Né Por que Porque eu não quero Gastar pontos E é 150 Então Não é É quando eu vou Da skip Eu acho que elas Nem perceberam Eu tentando Passar de costas O próximo vai ser Passando de costas Gente A Mel A Mel Saiu no meio Do vídeo Só porque É o Da skip Mas era o Desafio Gente Vocês acham Que foi Injusto Ou não Comenta Eu acho Que não Porque era o Desafio E eu prometi Que eu ia Fazer Prometi Eu não Prometi Mas eu Não ia Fazer Corridor Apirel Ela ama Esse jogo É Ela nunca Passou Corridor Apirel Apirel Eu acho Que ela já Consegue Passar O Só Apirel Né Porque Corridor Apirel Tem 10 Fases Todas Todas Ahm Então é Hoje Quando Acabar o Dia Você Deixa Doze Fases Você Tá Com Doze Fases Ganha Dezentos e cinquenta Qualquer vez Sabia Mas com Dezoito Ganha Trezentos Gente Com Dez Ganhava Trezentos Olha só Eu morri Agora vai ser Passando corredor Apel Agora vai ser Com Eu vou ter que dar Esquipe Elas Tavam lá Em cima Ai gente Muito Obrigada Pelos Pelo 117 Inscritos Eu amo speed Ajuda muito Pra mim Muita gente Não gosta Mano Eu preciso speed Não adianta mais bonzinho Eu prefiro speed Mas diante Com Minha Joga Também Muito rápido. Odessa, faz isso. Qual foi o último vídeo mesmo, gente? Foi aquele pesadelo, não foi? Foi. Pesadelo. Nossa, gente, ela acompanha mesmo o canal. Eu caí. Pode ser, agora... Vamos pensar em um próximo desafio. Mel, pensa em um próximo desafio. Passar de costas? Ah, passar de costas. Vamos ver. Ojo, quando eu passei de costas? Passar de costas agora. Lu, quando eu... Eu vou ficar arrumando. Eita. Nossa, gente, só porque eu paro de rosa, tem duas roupas aí, gente. Calma, essa fazer é fácil, né? Difícil. Fácil, né? Ah! Cai. Olha, gente, vamos fazer assim. Não vai falar de cair da primeira, pode ser? Por quê? Porque eu caí da primeira já, né? Fica de costas. Ela não tá passando de costas. Oi? Talvez não. Não é mesmo. Calma. Eu achei que eu caí, gente. Eu não caí. Vem lá. Tá, ela... Eu... Ela não sabia que eu tava gravando ainda, gente. Tá, essa parte aqui vai ter que... Coisa de costas. Toda eu vou ter que passar de costas. Agora vai ser com 18 fases, né? Gente, o que vocês acham? Aula contra efeito ou não? Como? Como se tivesse uma aula... Uma aula... Numa live. O que você tá fazendo de costas? Como se tivesse uma live. A minha aula é feita. Eu não... Eu acho melhor escudo, né? Só que com efeito a gente pode conseguir ralar. Ralo, Halo é a mesma coisa. Ralo é ralo de banheiro. E Halo é um negócio da cabeça. Ralo é... Eu falo ralo, gente. Porque eu sou brasileira, eu acho. Eu não sou gringa. Ah... Ah, já sei. Ah, já sei. Qual, gente? Eu não tenho esse, gente. Eu tenho esse. Cadê? Começa com rosa e acaba com rosto. Deixa eu ver se eu tenho. Começa com rosa. Não, esse aqui começa com preto. É, eu tenho esse. Eu vou pôr-se em 44 agora. Não, 40. Né? Que eu caí e vai ser 44. É, gente. O vídeo não pode ficar muito longo. Não, não. Ai, que susto. Meu Deus. Gente, ela ama me assustar. Ama. Eu vou comprar. Eu vou lá. Eu consigo passar 40, eu faço. Ah, não. Eu não vou dar skip. Eu não vou. Um, dois, três, e... Eu não vi o que eu caí, gente. Beleza, o próximo desafio vai ser de espião. Eu sou um espião. Quarenta. Ah, pronto. Ah, peraí, gente. Eu vou... Mel, vem aqui. Você tem que clicar na caixinha de baixo. Lá. Susto, Nona. Então, não está. Não, lá embaixo. Onde tem uma caixinha e o preço. Então, eu estou clicando. Não é na caixinha, é no preço. Eu cliquei no que? Embaixo? Não está, não. Não. Uai. Tá, depois que eu... Quando eu for jogar com você, aí eu... Você tem quantos de dinheiro? Seiscentos. Beleza. Beleza. Agora eu quero passar também. Oi. Oi. Tem um desafio para o seu nome. Ah, qual? Eu gosto de jogar com a irmã para ela não ficar triste. Oxe. Que isso? Estou gravando um vídeo. Oxe, hein. Oi, gente. Eu tinha conseguido a asa, mas eu não tinha conseguido. Vocês não me explicaram, Nona, mesmo o exercício, né? Mas eu não entendi nada do mesmo jeito. Por quê? Eu não consegui entender até hoje. Ela está chorando, né, gente? O que foi, Mel? Mel, eu já disse, quando eu for entrar aí, eu coiso. Ah, eu vou imitar essa aqui, porque ela se irrita mais rápido. Quando eu for, ela se ficou... Ela fala demais. Eu estou imitando ela. Eu não posso errar nada, porque ela... Ah, agora ela falou e se irrita. Tá, olha só o que eu vou fazer. Eu não sou rica. Ela percebeu. Óbvio, né? Eu esqueci de colocar o ponto de interrogação. Eu sempre... Eu vou puxar uma carinha assim, Nona, mesmo. Oh my gosh. Já consegui ela. Já consegui ela, gente. Só ela que ficou lá embaixo, gente. E pior que eu amo o que ela faz. A minha mãe... Ninguém mandou cair. Meu Deus, gente. Ah não, se eu caí. Eu estou tentando imitar ela, mas eu não consigo muito bem. Ela está dançando lá, né? Pronto. Agora. Eu estou errando até as coisas que ela escreve. Eu não estou entendendo nada. Só estou escrevendo. Gente. Ah não. Agora a gente vai ficar falando isso. Gente, parece que tem um gato. Vamos falar para sempre, né? Eu estou só imitando uma, ela está imitando... Está uma confusão, gente. Eu estou tentando aqui, gente. Eu não estou conseguindo. Até o outro já se confundiu. Tá, agora o seu ajudador está lotado. Ai, acerta. Todo mundo. Oi, Nhi. Eu vou dar skip aqui, só para dar uma agitadinha, não é mesmo? Oxe. Gente, vocês viram isso? Meu Deus. Ai, que fofa que ela está. Tá, chega, não é mesmo? Não é povo morreu do nada. Eu sei, eu vou irritar ela. A gente chama ela de Biaficina por causa do Bino, né? É o nome dela, Biaficina. É, por causa do Bino. É que ela tem um Bino no nome dela. Ela morreu do nada. Ela gritou que morreu do nada. Ela disse que ia me dar um apelido, não é mesmo? O Bino é o meu apelido. Au, 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 au. Eu estou quase... Ok, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, ative o sininho das notificações. E comentem jogos e desafios para a gente jogar. E foi esse o vídeo. Fui! Fui! Fui!